Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema de hoje é, essa pessoa sente saudades de mim? Será que essa pessoa sente saudades, gente? Sente a sua falta? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta? E nós vamos descobrir se ela sente saudades de você, se ela lembra de você, vamos ver. Olá, galera, canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão por todos que fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso, tá bom? Vamos ver se essa pessoa sente saudades de você, se ela sente a sua falta. Canal Enigma do Oriente, lembrando a vocês que para ter uma consulta particular, O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Mas também fazemos qualquer outro tipo de trabalho. E, para você que não pode pagar uma consulta particular completa, Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um determinado valor, tá? É um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Simples, não tem motivo para você ficar sem saber o que está acontecendo na sua vida. Escolha uma dessas oportunidades que está tendo aí para vocês aí. São três tipos de consulta diferenciada, tá bom? Então, maiores detalhes é só chamar no WhatsApp, que eu acabei de falar. Opção 1, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a sua situação e vamos dar início às tiragens. Se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta, Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que aqui estão. Vamos mentalizar se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta. Traz a energia dessa pessoa para cá, gente. Traga, traga. Vamos descobrir? Para você que fez a sua escolha, pessoal, Se essa pessoa aqui do número 1 sente saudade de você. Pessoal, se essa pessoa sente muita saudade, se essa pessoa tem muito sentimento por você, se essa pessoa sonha que vocês viverão momentos juntos ainda, se essa pessoa quer uma grande segurança e estabilidade ao seu lado, Vejo aqui que essa pessoa, ela é uma pessoa que quer um início com você para ter uma oportunidade de trazer uma coisa mais sólida para a sua vida. Onde vocês vão ter um relacionamento sério, tá? Tem tudo para ter um relacionamento sério. Você não sai da cabeça dessa pessoa, da mente dela. Essa pessoa já tem um apego por você, entendeu? Essa pessoa tem muito desejo sexual por você, tem muita saudade. Ela sente muito a sua falta. Essa pessoa é uma pessoa que ela está com o coração partido, longe de você, ela fica triste, sem saída, sem esperança de nada. Hoje a maior vontade dela é celebrar com você os momentos, tá? Muitos já tiveram alguma coisa com essa pessoa, e essa pessoa sente muita saudade dos momentos que vocês passaram. E vejo ela querendo ter momentos felizes com você de novo. E essa pessoa faz planos para voltar para os seus caminhos, tá? É uma pessoa que tem amor por você, deseja se comunicar, e logo ela vai fazer isso. Eu vejo vocês celebrando sim, tá, gente? Vocês tendo celebrações, vocês têm muito amor um pelo outro, essa pessoa vai sim te procurar, e não demora. Essa pessoa tem muito desejo de vir para você e renovar as coisas, tá bom? Vejo possibilidade de viagem entre vocês, para vocês viajarem juntos, ou essa pessoa vai fazer uma viagem para poder vir até você. E os pensamentos dela estão realmente em você, estão em você os pensamentos dela. Essa pessoa longe de você, ela fica com muito medo de te perder, tá? Eu vejo que ela vai ter que escolher uma direção, ela está se sentindo sacrificada, mas ela vem para você. Porque sente muita saudade, longe de você ela está bem triste, está se sentindo sozinha e abandonada, está em sofrimento, tá bom? Ou seja, essa pessoa pensou em você sim, tá, pessoal? Pensa, por mais durona que ela possa parecer, ela pensa em você demais, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade amarração amorosa. Lembrando a vocês que não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá, gente? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Opção 2 é a pedrinha branca. Se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta, mentaliza a pessoa que você tem sentimentos, tá, gente? E vamos descobrir juntos aqui. O canal é o Enigma do Oriente. Gratidão por você compartilhar esse vídeo, por marcar os seus amigos, por colocar esse vídeo em grupo de WhatsApp, ativa o sininho. Para quem escolheu a opção número 2, se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Gente, essa pessoa, ela está sentindo um arrependimento tremendo longe de você. Vejo ela chorando pelo leite derramado. Muitos aqui se separaram e essa pessoa está muito mal sentindo a sua falta. Essa pessoa está esperando notícias suas, tá? Ela se encontra com muito apego a você ainda. Não para de pensar em você. Ela realmente está com uma possível depressão, tá? Ou tem tendência a ficar deprimida. Ela está sentindo um tédio, tá? Eu vejo que essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você. Aqui é certo. Essa pessoa querendo um novo momento com você. Um momento mais favorável. Essa pessoa, ela acredita que você está no caminho dela, tá? E ela acredita que ela vai alcançar esse objetivo para estar ao seu lado novamente. É uma pessoa que quer trazer uma segurança e uma estabilidade afetiva para você, tá? Só que essa pessoa tem mania de ter o controle sobre tudo. Ou seja, ela quer controlar a sua vida. Ela acha que é a sua dona ou o seu dono. Isso atrapalha um pouco. Mas vejo que ela já está refletindo sobre isso, tá? Ela está refletindo e vejo sim que ela vai vir para a sua vida para te dar uma estabilidade. Essa pessoa está num momento na vida dela onde ela está mais equilibrada, está mais razão, está com mais racionalidade, mais responsável, está com mais ética e mais lógica, tá? E está muito mais honesta do que antes. Essa pessoa tem sentimento por você. E ela não quer mais um relacionamento desigual. Ela tem uma atração física muito forte por você, tem desejo e tem vontade de estar ao seu lado. Essa pessoa saiu da sua vida, virou as costas com amor. Ela sentia amor por você, mas mesmo assim ela foi embora. Houve esse término para muitos ou esse bloqueio. Vejo que essa pessoa vai vir um pouco mais fria, porém com muita honestidade. Quando você pensa nessa pessoa, ela pensa em você. Então a ligação de vocês é muito forte ainda. E essa pessoa vem na sua vida trazendo para você uma comunicação, ofertando amor, ofertando paixão, desejo e demonstrando mais sentimentos para poder permanecer na sua vida. Ela vai tentar acertar as coisas, tá gente? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade amarração amorosa. Fez uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom gente? Não precisa marcar horário. Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa sente saudade de você, ative o sininho para receber notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta. Aqui pessoal, para você que escolheu a opção número 3, essa pessoa vai vir te mandar notícia e não demora. Eu vejo que essa pessoa vai trazer uma notícia de mudanças inesperadas. Se vocês estão separados, vocês vão ficar juntos. Se vocês estão juntos, vocês vão se separar. Porque a notícia é um abalo. Vai vir uma estabilidade, um reviravolta para você. Se a pessoa está planejando com muita clareza se entregar a você, tá bom? Se a pessoa descobriu que te ama, vai trabalhar duro e vai se dedicar para ter um novo início de um ciclo com você. Ela quer uma renovação nas coisas. Por quê? Porque ela vinha remando a vida dela de forma errada. Essa pessoa não estava bem com ela mesma e muito menos com você. Agora ela está com força e com coragem para tomar iniciativa. Movida pelo desejo sexual que ela sente por você, ela vai se entregar. Vai tentar construir uma família com você porque é o objetivo dela. Ela tem muita paixão, tem muito apego a você e tem uma saudade imensa de você. E vem fazendo um tipo de rezas, algum tipo de simpatias para ter você ao lado dela novamente. É uma pessoa que ela vibra numa energia que é uma energia que aproxima vocês. É uma energia de crescimento, de amor. Essa pessoa vai se comunicar com você. Ela não consegue ficar longe de você. Tem muito desejo, tem muita paixão, tem muito fogo. Só você completa essa pessoa na cama. Se vocês não fizeram nada ainda, essa pessoa te deseja muito. Ou seja, tem saudade aqui sim. Você mexe ainda com essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tá bom? Consultas particulares. WhatsApp 2199-703-7548. Muita luz para todo mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho.